Os servidores municipais de Januária, em greve há mais de uma semana, contou hoje com o apoio dos grevistas da área da educação do Estado. Como forma de sensibilizar a administração pública, os participantes fizeram uma corrente de oração em frente à Prefeitura. Momento de reflexão, contou com a presença do Bispo de Ocesano de Januária, Dom José Moreira da Silva. Deus que diz, tenha o pena desse povo, porque está como ovelha a ser pastor. Rezou o Pai Nosso, Pai, dê de comer a eles. O pão da palavra, o pão da segurança, o pão da saúde, o pão da autoestima, da família. Que as instituições governamentais, cada vez mais, estão a serviço de um povo. Que uma igreja está a serviço de um povo. Não podemos excluir pessoas, apenas os atos. É o que eu vejo que o poder público não pode se excluir, não pode fugir. O mundo é negociação. Nós vemos um mundo de negociação. Ninguém está com a verdade. Quem não está a verdade? Vamos procurar a verdade. E a melhor coisa é negociar, é sentar, sem medo. Não podemos ter medo. Ninguém é inimigo um do outro. Estamos buscando direitos. Isso é direito que tem. Então não podemos correr. O poder público não pode correr. Tem que negociar. Vem, vamos embora. O que esperar não é saber? Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Vem, vamos embora. O que esperar não é saber? Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Quem sabe fazer. Tem que ter a hora. Obrigado.